A gente vive em função de um ecossistema, não é só sobre o seu core business. Se fosse só sobre o meu core business, eu não teria non-stop, não teria a destilaria, não teria 30 outros negócios, eu teria a bossa nova. Eu tenho um ecossistema que se completa. Eu tenho uma comunidade que eu não tenho clientes, eu tenho fãs. Eu não tenho cliente que me comprando coisas, eu tenho um fã que faz o... Por quê? Porque eu sou servidor, eu sirvo essas pessoas. Eu tenho o modelo de servir e pratico o jogo infinito, não o jogo finito. O jogo infinito é aquele que nunca acaba. Esse é o processo certo de fazer. Se você quer ser um empresário vencedor, cola e quem sabe. Se você não sabe fazer, procura quem sabe. Aqui, por exemplo, vocês têm o clube, o clube do Empreende Brasil. Vocês têm a mentoria do Empreende Brasil. Procura no terraço isso, cola nesses caras. Os meninos estão fazendo um trabalho incrível aqui, vocês todos juntos aqui, vocês são do clube. Então, é muito bom vocês estarem juntos com outras pessoas. Mude a mesa. Se junta com gente melhor que vocês. É assim que eu faço. Você nunca vai me ver com gente pior que eu, sempre gente melhor que eu. Esse é o processo certo de fazer as coisas.